A polícia italiana deteve 29 pessoas numa operação antidroga. Os detidos são suspeitos de tráfico para as máfias da Apulia e da Calábria, mas as detenções decorreram também no norte do país. A polícia aprendeu droga e uma obrigação ao portador, falsa, da Reserva Federal Americana, no valor de 500 milhões de dólares.